O que é que o cidadão comete um ato infracional e vai preso? Como é que os direitos humanos começam a agir, desde a prisão desse cidadão até a saída dele? Veja, nós vivemos num Estado democrático de direito e ele tem a sua regra. Em rigor, o Estado deveria tomar conta desse processo para no final devolver à sociedade alguém que perdeu parte dos seus direitos de cidadania. Acho que é um problema que envolve várias, não é só os direitos humanos, envolve também a gestão do processo em que a pessoa está recusando. E o que é que nós temos? Acho que há um problema seríssimo no Brasil. Estão se construindo prisões e não creches. Então, nós não estamos reeducando as pessoas e nem dando oportunidade, por isso que as pessoas vão parar nesses lugares. Então, é preciso que haja uma grande revolução educacional e é preciso que se cuide das crianças e não deixar as crianças, como diria o Tocqueville, como um mato à beira da estrada. Se nós cuidarmos das nossas crianças, nós estamos garantindo o futuro. Então, ver a questão das prisões, ver a questão do preso é importante, mas é muito mais importante do que isso você cuidar daquilo que está errado. Está errado porque não é que não haja dinheiro. O Brasil investe bem, mas investe mal. É preciso que haja uma grande revolução e que se cuide da parte mais importante dos direitos humanos, que é a educação. Sem a educação, não há futuro. Não existe futuro sem a educação. E não estou falando em qualquer educação. Não é uma pessoa que sai e vai estudar em um colégio, mas é bem caro daqui. Que prepara para passar no vestibular. Isso não é educação. Eu gosto muito de um texto da área chamado Crise da Educação, que está no livro entre o passado e o futuro. E ela faz uma distinção extremamente interessante entre o que seja ser professor e ser educador. Ela diz que professor é aquele que ensina coisas, ensina matemática, física, direito internacional. Educador é aquele que responde pela transmissão dos valores da sociedade e do mundo. É aquele que liga o passado com o futuro. É o que conecta a criança com o velho. Se nós não fizermos essa ponte, então nós temos no meio uma ruptura. E essa ruptura é extremamente danosa. Então, eu acho que é preciso pensar nisso. Pensar na educação para que as pessoas, para a gente não ter que olhar para os presos. Quando eu digo não olhar para o preso, ou seja, olhar para o preso, isso significa dizer que esse é o resultado de um problema. Nós temos que evitar que se chegue a esse problema. Ou seja, nós temos uma população nas prisões que é absurda. e muitas pessoas que deveriam estar lá, não estão. Estão por aí, solta. Não é só o problema de educação, também há um outro problema de impunidade. Se você ver quem está nas cadeias, você vai ver que não são as pessoas que têm dinheiro. Não são os braços, os ricos, que passam a férias maiores das pessoas.